Vamos pescar o que aí? Vamos pegar uns tambaqui aqui pra gente assar na brasa E esses tambaqui tão grandes aí? Tão 800 gramas, 600 Eu vi ali que o pai pegou um de 1 kg É, de 1 kg Eita danada É um perdido É um perdido que tava aí, é? Que tava aqui Vamos pegar esses tambaqui agora Vamos lá Olha o grandão aí Tudo mais grande do mesmo tamanho, né? É Pode jogar Isso aí é bom, mano É isso aqui? Olha aqui Tá bom, primo Chega Eita danada Nossa, embora Olha, tá vendo meu pé aqui O danado Chega aqui mais perto, pai Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom Só eu aqui, ó Peixe limpo Limpando o peixe aí, primo É, primo, dando um talentinho aqui Que tá muito sujo Esse vai pro nosso almoço Nosso almoço A gente vai fazer Esse aqui A gente vai fazer recheado, né Esse tá grande, primo É, tá dando peixe de quilo Aí a gente vai encher com cebola, lindulis e tal Vai ficar legalzinho Aí a gente faz ele assado assim E esse aqui A gente vai fazer ele aberto, sabe Vamos colocar na chave assim Abertinho Aí nós vamos só É, dá nada Boa, primo A brasa aí foi eu que fiz, né Mas tá meio a boca, hein Aqui nosso almoço Que hora nós vamos almoçar É um segredo Aê Aê Obrigado.